Nesta sexta às 10 da noite, a Arena Brasil, o programa sertanejo de maior sucesso na televisão brasileira. O cantor Juliano César recebe Goiano e Paranaense, Sou cantador, sou violeiro e tenho orgulho do que faz. Peão Carreiro e Silvano, Tropecei nas pedras da estrada da vida. Gilvã e Paulo Henrique. Gabi Honorato. É nesta sexta às 10 da noite, a Arena Brasil, apresentação do cantor Juliano César. Rede Vida, o canal da família.